No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse biscoito assado de polvilho com farinha de milho que fica bom demais E pra você que tá chegando agora no canal já aproveita, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação assim que eu postar vídeo novo por aqui Agora sim, vamos pro passo a passo da receita Aqui na vasilha eu já coloquei 3 copos de polvilho azedo, mas pode fazer com o polvilho doce O polvilho azedo ele tem o sabor mais intenso e vai fazer com que os biscoitos cresçam Já vou colocar também o sal, o sal é a gosto E vou misturar bem Vou deixar o polvilho aqui de lado por um tempinho E em outra vasilha eu vou colocar um copo de farinha de milho Essa é a farinha que eu vou usar Vou colocar junto a farinha um copo de água em temperatura ambiente Vou misturar bem, tampar com um pano de prato e deixar descansar pra poder hidratar por uns 5 minutos A gente vai precisar escaldar o polvilho Então aqui na panela eu tô colocando 3 quartos de copo de leite integral E meio copo de óleo E vou deixar ferver Esse é o copo medidor que eu sempre uso aqui nas receitas Ele é muito prático e não tem como errar Já levantou fervura Agora eu vou colocar todo o líquido no polvilho e misturar bem Quando vocês forem misturar Tentem desfazer o máximo esses gruminhos que formam Vou tampar com um pano de prato e vou deixar esfriar Já esfriou Então aqui agora eu vou colocar toda a farinha de milho Que a gente deixou hidratando lá no começo da receita E vou misturar bem Depois de ter misturado bem Envolvido a farinha de milho junto ao polvilho Eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga com sal em ponto de pomada Gente, a manteiga é opcional Mas vai deixar o biscoito macio e mais gostoso Vou colocar os ovos E eu sempre quebro separado Porque se tiver algum estragado Eu não vou correr o risco de perder a receita Aqui eu estou usando 3 ovos Eu acabei esquecendo e colocando juntos de uma vez Mas o ideal é que você coloque na massa um de cada vez Porque assim você vai observando e não vai perder o ponto da massa Nesse ponto eu já tinha percebido que a massa tinha ficado muito mole Essa não era a minha intenção Eu poderia ter corrigido com polvilho Mas aí eu preferi deixar assim mesmo e dar continuidade à receita Então não esqueça de colocar os ovos um de cada vez E ir misturando a massa Depois eu dei continuidade amassando com as mãos E a massa ficou assim, bem lisinha Se aí na sua casa você quiser uma massa mais firme A ponto de enrolar É só colocar mais polvilho Agora eu vou passar a massa para um saquinho de guardar alimentos Pode ser qualquer saquinho que vai dar certo E vou modelar os biscoitos Vou amarrar bem o saquinho e fazer um pequeno corte na ponta Vou colocar um pinguinho de óleo aqui na forma Vou espalhar só para garantir da massa não grudar O tamanho e formato vocês fazem como preferir Lembre de deixar um espaço de dois dedos entre os biscoitos Pois quando eles estiverem assando eles vão crescer e pode grudar um no outro Tô fazendo nesse formato de ferradura E já deixei o meu forno pré-aquecendo a 200 graus Vou deixar lá no forno por aproximadamente uns 35 minutos E os biscoitos já ficaram prontos Aqui no meu forno demorou exatamente uns 35 minutos Mas fica de olho porque cada forno é diferente Apesar da massa ter ficado mole E eu só consegui modelar com um saquinho Porque eu não quis colocar mais polvilho Esse biscoito ficou super macio Com cheirinho então, um aroma maravilhoso Olha só que gostosura, fica muito bom E se você tiver gostado da receita Não esqueça de deixar o seu joinha aí pra mim Que ajuda muito na divulgação do canal De compartilhar com a sua família, com seus amigos Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau gente